E se eu te conto a minha história, nem sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas, quantos tacaram pedra em mim Quantas vezes pensei em desistir, e sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco, e com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara, mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado, voltava do zero e seria só tempo perdido E que letra por letra escrevi sem caneta que um dia iria chegar Alô mãe, chegou a hora, vale o que eu prometo pra senhora Um carro e uma goma da hora, não chora mais de veneno, só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis, ver minha mãezinha e meus irmãos felizes Ver minha família bem, isso é tudo pra mim Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Alô pai, alô mãe, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver vocês felizes Minha felicidade é ver vocês felizes Alô pai, alô mãe Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim que eu vou depositar aquele dinheiro lá, tá bom? Te amo E se eu te conto a minha história, nem sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas, quantos tacaram pedra em mim Quantas vezes pensei em desistir e sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco e com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara, mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado, voltava do zero e seria só tempo perdido É que letra do letra, escrevi sem caneta que o dia iria chegar Alô mãe, chegou a hora Olha o que eu prometo pra senhora Um carro e uma goma da hora Não chora mais de veneno, só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis Vê minha mãezinha e meus irmãos felizes Vê minha família bem, isso é tudo pra mim Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver você feliz Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir